E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? É nóis aí, motofilmadores do carro, falando diretamente aqui de Londres, Inglaterra Meu, olha que lugar que eu tô, cara. Primeira vez que eu passo aqui, me deparo com esse campo de flor aqui, cara, olha que show Essas flores, se eu não me engano, são aquelas florzinhas que eles fazem óleo pra cozinhar, viu galera? Aqui tem um óleo que chama Vegetable Oil, ele é feito de uma florzinha amarelinha, eu tenho quase certeza que é disso aí E meu, olha que show, lá na frente tem aqueles geradores de energia, aqueles de vento, tipo um cataventão, mas olha o tanto lá Não sei se na imagem eu vou pegar, tem umas casinhas aqui, tem uma plaquinha que tá falando aqui, private, not true road Tipo, essa rua é uma rua privada, né? Não pode ter, não pode entrar qualquer um Meu, tá passando aqui, voltando de Milton Keynes, tô indo pra outra coleta aqui na mesma cidade É mais ou menos umas 60 milhas de Londres Eu vim olhando essas flores lá da frente, sabe? Aí no GPS mostrou que tinha essa entradinha aqui Aí eu vim reduzindo, parei aqui Falei, não, vou gravar um videozinho aqui, mano, pra registrar, né galera? Eu gosto de registrar essas viagens que eu faço, esse lugar que eu passo pra mim mesmo, sabe? Depois futuramente olhar Meu, olha que show, mano Lindo demais, né cara? Muito bem, cuidadinho Olha aí a branca de neve, nossa negona Negona Olha galera, olha o tanto de mosquito que morre, velho Tirei uma foto e botei lá no Instagram, lá, né? Motos filmadores do cá A galera falou assim Pô, Rafa Pra que repelente? Pra que baigão se você tem uma branca de neve dessa aí? Os caras tem uma criatividade, mano E eu preguei essas luzinhas aqui agora, no novo aqui, galera Você já deve ter visto em outro vídeo aí E olha pra você ver, já tá morrendo mosquito, né? Essas aqui já Ficou show demais, quer ver? Vou ligar a chave aqui pra vocês verem Meu, ficou sensacional Olha o tanto que as bichas são fortes, cara Você tá na estrada Você vê um trenzão desse vindo atrás de você O que você pensa que é doido, aí? Pensa que é um avião, mano O que o cara comentou lá? Rafa do céu Se eu tiver na estrada Vê uma moto com uns farolzão desses vindo atrás de mim Um escrito Blood Eu penso assim que chegou a minha hora, mano Os caras tem umas criatividades de animal, mano Cara, queria mandar um salve aí Pra galera do grupo Motofirmadores do Car Eu acabei de postar umas fotos aí, ó, galera Segue lá na nossa página, né? Motofirmadores do Car No Instagram, lá, mano Da hora É, tem um grupo nosso aí, né? No Motofirmadores do Car Que A gente Troca ideia lá, né, mano? Tem a maior galera lá O pessoal firmeza lá Motofirmadores do Car O pessoal pode... Ô, Rafa, se eu for gravar um vídeo aí Manda um salve aí pra nós A galera sempre participa lá do grupo, lá Né? Queria mandar um abraço pro João Paulo Lá do grupo O Emerson César Que falou bom dia lá O Zeca Faustino É... Queria mandar um salve pro Jones Pro Rafael que mudou aqui pra Londres Chegou, tá felizão aqui O Fábio Frigato também Pediu um salve aí Né? O Zé, de português também Sempre acompanha lá no grupo Ó, galera aí A gente conversa o dia inteiro aí, ó Quando tem um tempinho A gente troca uma ideia Um salve pra vocês E tem um outro grupo também Que criaram pra mim Me adicionar lá Eu tô correndo de grupo, galera Que eu tenho tanto grupo no WhatsApp Que o celular chega trava, mano Mas aqui tá a maior galera Aqui também, ó A firmeza, mano O Gabriel O Matovlog e o Car O Rafael Souto O Rodrigo O Bichop O Zé também tá nesse O Nicolas, né O Aldinei O Wellington Tá o Guilherme É... Tem um monte de gente que eu não tenho o nome O Laécio O Reginaldo O Gavião Tem o João Paulo O Werner Castilho Leandro Denis Thiago Ivan Wesley Leonardo Mano, tem a maior galera Aqui se for o nome de todo mundo Tamo ferrado Que o vídeo vai ficar chato Mas enfim Tá aí o salve pra vocês Os grupos tão bombando E vamos lá Vamos pegar a estrada Deixa aquele like Siga nós aí no nosso canalzinho E galera O dia tá tão top hoje, mano Tá fazendo 20 graus Um dia bonito assim Eu tô vendo tanta moto na estrada Teve um cara ali Que a corrente dele Rebentou na estrada Não deu pra me parar Pra ajudar ele A sorte que ele também Tomou cuidado E foi logo pra acostamento Mas eu tava Tipo 70 milhas por hora Não tinha como eu voltar Na motor aí Tá ligado Aí eu parei mais ou menos Uns 200 metros assim Fiz sinal pra ele Se ele queria ajudar Ele falou que não Eu continuei Tá ligado Mas é fora, né Tem que dar manutenção Nas motocas Tem motocas aí Vamos cuidar das motocas Porque Tá na estrada Dessa aí O trem rebenta Você lembra Aquela vez comigo Caiu a corrente Da branca de neve Lá, mano Uhul Vambora Opa Tá vendo o carro Milão Ali atrás de mim Pega agora Pega Uhul Aqui é 750 Cachoeira Nossa, mano Olha que top É, nós que voa Molecada Altas viagens Já andei hoje 133 milhas Agora eu vou Fazer duas coletas Tem uma coleta A 11 milhas daqui Depois eu tenho Voltando Pra Londres Pegando outra coleta Então estamos aí Com as 3, 4 coletinhas Aqui fora de Londres As motocas aí, ó Meu Muita moto Nas estradas, meu A galera tira as motocas Da garagem mesmo Nessa época do ano Lembrando, hein, galera Amanhã, sexta-feira Encontrão lá no Pub do B-Shop Quem mora aqui em Londres Vai lá encontrar nós lá Vamos lá conversar Tirar aquela fotinha Mano, vai ser legal demais Cola lá com nós Certo, rapaziada? Eu vou ficando por aqui Um videozinho rápido Só pra registrar Essas estradinhas gostosas Pra vocês Aí, ó Forsei no outro video também Eu retirei aquelas luvas Que ficam aqui na moto Olha aqui, ó Tô usando luvas na mão É outra coisa Se pudesse andar sempre assim, meu Eu adoraria Eu não gosto de usar Aquelas luvas aqui na moto Tá ligado? Mas aquilo lá é bom Por causa do frio, né? Vamos ligar um sertanejo aqui Que agora eu tô com bluetooth zero Aqui, maluco Altas músicas boas Pra gente poder escutar aqui Pra você ver essa luva aqui Ela é touchscreen, né, galera? Então eu posso mexer no celular Usando as luvas Sem ter que tirar da mão ali, ó Vamos ouvir a sertaneja aqui A Positiva FM lá de Goiânia É uma rádio 100% sertaneja Ó, música recente Entra aqui na Positiva Opa, tá saindo na pista aqui, caralho Aí, ó Já sintonizou ali Já tá tocando aqui no ouvido Só o ouro, moleque Internetzinha 4G Funciona que é uma beleza No meio da estrada Ó Tá, pô Tá até alto demais Deixa eu baixar isso aqui Caralho Ó, o ovo caipira 1,50 a dúzia, maluco Tá barato, hein? Gente, queria mandar um abraço Pra Andréia Fonoaudióloga, né? Que assiste o canal aí Ela tem uma empresa aí Que é bilingue, né? Ela representa as empresas aí Acho que é tradução Sei lá o que ela faz Eu não sei bem como funciona Mas, enfim Um abraço pra Andréia Obrigado aí Por acompanhar o canal Ó os motocos aí Agora eu tô com a música alta Na orelha aqui, mano Eu vou desligar o vídeo aqui Porque o trem tá muito louco aqui Desisto ou insisto? Baixei um pouco aqui Valeu, meus amigos É junto e misturado Obrigado, obrigado, obrigado Sem palavras mesmo Vocês são fera Tá aí acompanhando a gente aí Ó os mosquitos morrendo aqui Nunca passei Só escuta os barulhos Quarentinha, quarentinha Reduzir Passar na vilazinha aqui, ó Quando eles mandam reduzir assim É porque tá chegando perto De alguma vilazinha assim Boa Eu não sei se eu desisto Eu insisto nesse nosso amor Não foi falta de aviso Uhul Bom demais, velho Viajar ouvindo a sertanejinha Só quem gosta mesmo, né, mano Qualquer tipo de música, né, velho Você tá viajando Bota qualquer tipo de música assim, mano É top demais Parece que Você viaja, né, mano Relaxa Moto é terapia, tá ligado, mano Moto é terapia, mano Tem gente que fala que não Mas moto é terapia, cara Quem não gosta de moto, cara Não sabe o que é Relaxar, viver, não Quando eu tenho um problema Assim, eu pego a minha motoca Eu gosto de sair, tá ligado Moto é o melhor remédio, velho Pra você curar Qualquer problema Você esfriar a cabeça, tá ligado Eu tenho estresse do dia a dia Tá ligado Você trabalha dentro da cidade Estresse, trabalho Desce da moto Sobe da moto, tá Meu, mas quando você sai Pra essas estradas assim, velho É outra vida, entendeu É outra realidade Você relaxa A vida é outra Você esquece os problemas Moto é terapia, meu amigo Beleza? Valeu! Like, 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 like Hahaha